E a gente completa, né, Sérgio Braga, com o nosso... As fábulas do Exopo, que orientam aos produtores. Posso chamar as vinhetas da fábula do Exopo, Sérgio? Vamos embora, vamos lá, Davi da Luz. Fábulas do Exopo. No ar. No tempo do Exopo, 350 anos, por volta de 70 anos, antes do nascimento de Cristo, segundo o Exopo, né, os animais falavam. É a fórmula dele explicar e passar as suas informações, suas orientações, a sua sabedoria que ele obtinha de tempos imemoriais. Então, como nas fábulas os animais falavam, hoje nós vamos botar dois animaizinhos conversando, sempre o Exopo mostrava a raposa espertíssima, para cá e para lá. Só que, dessa vez, a raposa tomou um ferro. O título da fábula de hoje, Davi e Sérgio Braga, é A Cigarra e a Raposa. Tchan, 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 tchan. Segundo o Exopo, uma cigarra estava cantando no alto de uma árvore, quando uma raposa, ávida por comê-la, arquitetou o seguinte, parou diante da cigarra e ficou admirando sua bela voz, incentivando-a a descer. Nossa, como você canta tão bem, dona Cigarra. Desça aqui para eu aplaudir. A raposa dizia assim, que queria ver de que tamanho era o animal que emitia um som tão alto. Para mim, é um som chatíssimo. Suspeitando da armadilha, a cigarra arrancou uma folha e deixou-a cair. Tchum, tchum, tchum. A raposa correu para a folha pensando que fosse a cigarra. Então, esta lá de cima lhe disse, é, dona raposa, você se enganou, achando que eu ia descer, né? É que eu fiquei muito esperta com vocês, desde o dia em que avistei asas de cigarras nos excrementos de uma raposa. Aqui para você, ó. Segundo o Exopo, né, Davi e Sérgio, essa fábula mostra para que homens prudentes, as desgraças do próximo são instrutivas. Viu, Sérgio? A gente já aprendeu nesse país quem está do nosso lado, quem está ao lado do povo, da sociedade, quem só quer, quem está contra ela, só quer usufruir dela. Nós já sabemos, já aprendemos. Então, a gente não vai descer, a gente não vai cair nesse conto da raposa. Certo, Sérgio? Conto vigário, conto da raposa. É isso aí. O Mark Twain, a frase que também a gente encerra com essa edição, João Batista, no Tempo e Dinheiro, citando aí o Mark Twain, ele diz o seguinte, abre aspas, nenhuma quantidade de evidência irá persuadir um idiota. Está cheio de idiota por aí, né, João Batista? Não adianta a gente mostrar. Com as evidências ainda tenta perceber, não é verdade? Se o cara não quer acreditar, dane-se. Agora, é importante para nós, para os produtores, que eles tenham essa informação, reflitam e saibam que, entre outras coisas, temos que produzir mais, temos que ter muita produtividade, mas, essencialmente, muita lucratividade. É isso que empurra o homem. Dá bom preço que a gente produz mais. Essa é a essência. Essa é a essência.